Gil ou Davi Luiz, Breyler? Escolha difícil. Eu sempre achei o Gil um zagueiro mais seguro que o Davi Luiz, mas... Gustavo Silva ou Everton Ribeiro? Já foi, hein? A necessidade? Nessa aí tem disparidade, Jaume. Essa aí, essa aí. Roger Guedes ou Gabi? Diz, Jaume. Diz, Jaume. Eu acho que é bem difícil, né? O Roger Guedes, ele... E decisivos são os maestros das duas equipes. Então, eu me vejo na obrigação de iniciar a votação com um monstro, que jogou mais do que os dois. Então, por favor, Jaume, por gentileza, Renato Augusto ou Arrascaeta? João. Fala, nação. Saudações, Júlio Brunegra. Nação, dessa vez vamos reagir. Um vídeo bastante interessante e peculiar, né? É que é o cara a cara, dessa vez, entre Corinthians e Flamengo. Quem é melhor por posição por posição? Então, vamos acompanhar aqui o duelo. E no final desse vídeo, desse react aqui, eu quero contar com o seu comentário aqui. E eu quero saber o que você achou. Se você concordou com esse cara a cara ou não, né? Se você mudaria alguma coisa nessa escalação entre briga de posições, né? Antes disso, eu queria contar com o seu like, né? Se você pode deixar o like aí, nação, para ajudar o nosso canal. E deixar o like e se inscrever no canal também para ajudar o nosso crescimento, né? Beleza? Tamo junto, nação. Eu queria dar os créditos e direitos autorais ao canal YesPen Brasil, Grupo Disney. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Tamo junto, nação. E vambora com o vídeo que está bastante interessante, né? Só quero ver quando chegar na parte de Renato Augusto e Arascaeta. Vambora! Vai ver, vai ser tranquilo. Olha lá. Vamos lá, vamos lá. Olha aqui, ó. Eu já coloquei lá. Eu nem perguntei. Há necessidade? Não há. Não, Cássio. Passamos? Tá bom. O duelo é sempre o momento, né? Não é quem você vai contratar para o seu time. Pode ser. Pode ser. Você fica à vontade para escolher o seu critério. Pode ser a história, o currículo, o momento. Não, eu digo, se eu fosse contratar um goleiro hoje, eu contrataria o Santos. Ó! Mas... Colheria o Santos. Então, o Djalminha votou no Santos, hein? Não, se eu fosse contratar um goleiro. Mas se eu fosse levar para a Copa do Mundo no mês que vem, que é só daqui a quatro anos, eu levaria o Cássio. Então, peraí, peraí. Então, mediante esse aspecto, eu voltei para cá. Você vota no Santos? É isso? Santos? Eu voto no Cássio. No Cássio? Então, acho que é melhor voltar para lá, porque os três aqui votam no Cássio. É isso? É o Cássio. É o Cássio. Eu dou respeito ao Santos, que é um ótimo goleiro. Claro, claro. É que isso fica sempre bem claro, né? Eu já vou me adiantar aqui e botei lá. Que isso? Ah, o Fagner. Não, mas não estavam pedindo o Rodinei nessa eleição? Não, mas não... Há necessidade de abrir votação? Avion. Avion. Mas não, Fagner é muito mais jogador. É uma carreira muito mais regular. É o Fagner. Há necessidade mesmo? Não, Fagner. Fagner em mil vezes melhor, né? Rodinei, quando tiver os netos para contar os títulos que ganhou, ele e o Pará, dois laterais tão injustiçados, mas falar para os netos... Mas o Pará, campeão de Libertadores pelo Flamengo, pelo Santos... Oh, pois é. E o Rodinei pode ganhar agora a sua segunda Libertadores pelo Flamengo. Mas nesse caso, Fagner, claro. É, Fagner. Cássio e Fagner estão 2x0 para o Corinthians. Gil ou Davi Luiz? Breiller. Escolha difícil. Eu sempre achei o Gil um zagueiro mais seguro que o Davi Luiz, mas com a bola, Davi Luiz é mais completo. Então, vou de Davi. Davi, Mauro Navias. É momento, é passado, é currículo. É o que você quiser. Você manda. Democracia. Davi Luiz. Davi Luiz. Gil não esteve presente também no primeiro jogo. É o conjunto da obra, o Davi também. Assim, hoje estão muito parelhos, mas no contexto geral, o Davi. Meu voto também é para Davi Luiz. Balbuena ou Léo Pereira, Djalminha? Balbuena ou Léo Pereira? Eu vou ficar com Balbuena. Balbuena para o Djalma. Mauro Navias. 2x0, Balbuena. 2x0, Balbuena. 3x0 para ele, Pedro? É uma pena com o Léo Pereira, porque a temporada dele é muito boa, mas vou de Balbuena também. Balbuena, 4x0, Balbuena. É o meu voto também. Balbuena. Agora é interessante, hein? É. Dois laterais experientes de muita qualidade. Fábio Santos ou Felipe Luiz? Essa tem a sua cara, Mauro Navias. Você tem que abrir esse duelo. Pelo amor de Deus. Foi feito para vocês isso aí. Felipe Luiz, né? Não tem dúvida. Acho que talvez até na idade, enfim, experiência, tudo o que você falou. Eu já botei para cá, a pressão do apresentador, já botei lá. Pelo conjunto da obra e tal, vou de Felipe Luiz também. Se o apresentador está sendo afobado ou não, já botei o Felipe Luiz lá. Hoje o Fábio Santos é mais importante para o Corinthians do que o Felipe Luiz para o Flamengo. Ah, é? Pelas peças que tem um e pelas peças que tem outro, não é, Breli? Sim. Inclusive, bateu o pênalti, a experiência de segurar ali um ponto. Você votou no Felipe ou no Fábio? Não, no Felipe Luiz. Só dizendo da importância do Fábio Santos. Eu já me adiantei ali. Será que o apresentador está afobado? E aí, Breli? No momento, eles se equivalem, mas pela carreira, Felipe Luiz. É perfeito. Então, o apresentador não foi afobado não, porque eu também voto no Felipe Luiz. Diz ao Minha. Voto no Felipe Luiz, mas o que eu estou impressionado ali desde o início é que nenhuma comparação, na minha opinião, é disparado em relação ao concorrente. Sim. Desde que começou, até agora. Perfeito. Felipe Luiz. Pelo conjunto da obra, Fábio Santos, excelente lateral. Se equivalem, muitas coisas parecidas, mas o Felipe, no contexto, tem uma história e uma carreira maior. Felipe Luiz, portanto, escolhido. É, até agora, 3x2 para o Corinthians, hein? Vamos para o meio campo. Duque Heróis ou Tiago Maia? Diz ao Minha. Tiago Maia. Tiago Maia. Mauro Nath. Então, se tivesse invertido ali no Vera, eu votaria nele em cima do Tiago e votaria no João Gomes em cima do Duqueiroz. A produção faz de maldade. É, fez de maldade ali, porque eu acho que foi, podia trocar ali, mas enfim. Foi por posição e tal. É a maldade do bem. É, se bem que mais volante é o Du e o João Gomes, né? Ali eu acho que está invertido. O Tiago é mais do lado, o segundo seria com o Vera. Foi de maldade mesmo, foi de maldade. O Tiago é o primeiro do Flamengo, né? Hoje é o primeiro. Mas quem mais marca é o João Gomes, né? Que devem ajudar do lado direito amanhã. Mas enfim. Mas o Tiago Maia também é forte. As duas duplas são muito boas, se completam, né? Não, muito bons. Eu acho assim, o Duqueiroz é um dos destaques. Vamos fazer o seguinte, o Fabrício tem uma sugestão muito interessante. Dá um e outro, para um e para outro. Tem quatro volantes ali, né? Escolham uma dupla. Eu, para não dar desentrosamento, Tiago Maia e o João Gomes. Tiago Maia e o João Gomes para o Djalma. Pode ser que não entrose com o outro, aí já está entrosado. Não, não, acho que eu também. Vou votar nos dois do Flamengo, tanto o Tiago quanto o Gomes. Acho que o Duqueiroz tem um futuro brilhante pela frente, mas o Tiago já tem mais jogo. Também votam nos dois, né? E o Vera está demais. Joga bem, né? Nesse pouco tempo que apareceu, personalidade e tal. Mas o João Gomes é seleção para janeiro, do que vem já. É possível. É muito bom o João Gomes. E continuo com a mesma opinião. A diferença entre eles não é gigante para ninguém. É tudo ali, um detalhe. É, mas eu vejo... O Vera, para mim, é o mais técnico de todos. Pode ser até no decorrer da carreira que supere alguns. Eu iria de João Gomes e Fausto Vera. É. Então, mas ganhou aqui a dupla Tiago Maia e João Gomes. Eu vou deixar isso aqui para o final, hein, Fabrício? Esse próximo aí, hein? Isso aí eu vou ali no banheiro já. É, eu vou deixar para o final aqui. Esse... Os Maestros. Nossa Senhora, que doelos. Gustavo Silva ou Everton Ribeiro? Já foi, hein? A necessidade. Nessa aí tem disparidade, João. Essa aí, essa aí. Essa aí, o Everton Ribeiro é muito melhor. Só o Conselheiro Miranda que votaria no Gustavo Silva. É o único, talvez. Não, não, não. Nem isso, né? Acabou de mandar mensagem. Ah, é? Poxa. Meu braço é torcedor. Está se rendendo, né? Está se rendendo, né? Olha aqui, chegou a mensagem, olha aqui, ó. Ah, tá. Ó. Everton Ribeiro. Ah, João Guilherme, pula essa daí que é o Everton Ribeiro. Conselheiro Miranda. Quem te viu, quem te vê, Conselheiro Miranda. Everton Ribeiro. Iuri Alberto ou Pedro? Pedro. O momento do Pedro é... Cabe o bordão, Brey? Quem é o centroavante da seleção? Cabe o bordão? Cabe. 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 Vai botar para lá e tal? Não há necessidade. Quase do Pedro, né? Poxa vida. Perfeito. Roger Guedes ou Gabi? Diz, Jalminha. Acho que é bem difícil, né? O Roger Guedes, ele... São diferentes, né? O Roger Guedes é mais de para cima, do um contra um, dribla, chutar, mas... O momento do Gabigol está sendo duplo, né? Ele está fazendo gol e está jogando muito bem, defendendo, ajudando, assistência. Então, eu fico com o Gabigol. Gabigol. Mauro na vez. Ah, Gabigol. Gabigol. Botei aqui o Gabi aqui. Breyler Pires. Gabigol com folga. Com folga? Com folga. Para mim, muito mais jogador que o Roger Guedes. Um cara mais goleador, tem uma capacidade de leitura de jogo melhor que o do Roger Guedes. É, se a gente pegar o que o Gabi está fazendo desde que ele voltou para o Brasil em 2018, no Santos, ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Santos. Jogava com o Rodrigo de um lado e o Bruno Henrique do outro. Aí, quando ele chegou no Flamengo, a história está aí, né? Foi campeão de quase tudo, artilheiro de Libertadores, de Copa do Brasil, de Brasileão. Antes de você ir no 10, eu queria votar no técnico, que eu já vou me antecipar e vou dizer que vou votar no Vitor Pereira. Você sabe que eu gosto demais do Dorival. Você gosta até de contar uma história da padaria. Quando ele até estava desempregado, eu ligava para saber dele e tal. E fico muito feliz com o trabalho que ele está desenvolvendo esse ano e tal. Mas para não ficar tudo vermelho, vermelho, vermelho do lado, eu vou votar na experiência do Vitor Pereira ali, tá? Porque está muito vermelho ali, com toda a consideração que eu tenho e admiração pelo trabalho que tem feito o Dorival. E já até falei aqui que parece que ele não tem grife ainda de seleção brasileira, mas se ele ganhar os dois títulos, se ele ganhar esses dois títulos, ele é um candidato também, enfim, e até torceria para isso, diante do momento do Brasil. Mas enfim, vou votar no Vitor Pereira aí pelo seguinte, o Dorival fez um trabalho muito bom no Ceará no começo e agora, claro, no Flamengo. Mas o Vitor Pereira tem um elenco que dá muito mais trabalho você deixar o campeonato todo entre os quatro primeiros, um elenco que deu muito trabalho para chegar a uma final. Diferente, que tanto que o Dorival tem talento, mas pegou um grupo tão talentoso que ele está em duas finais. Não largou o Ceará à toa, né? Ele olhou e falou, opa, vou para lá. Pô, na Libertadores eu acabei de dizer, tinha o Yuri chegando que não tinha feito nem um gol pelo Corinthians, mosquito do lado, é Atos ou de outro, é com isso que tinha que ganhar no Flamengo. Não deu. Não, ele chega com um time em que o elenco é muito diferente do elenco do Flamengo, então há de se valorizar o Vitor Pereira, que se não me engano, o tempo todo teve entre os quatro primeiros aí. É só em uma rodada que saiu. Então, e a gente dizia, e eu disse mesmo, com muito mais resultado do que rendimento, etc, mas tinha. E foi, e foi, e foi. Então, assim, há um mérito enorme do Vitor Pereira, não que o Dorival não tenha, mas eu acho que o maior do Vitor Pereira levar esse Corinthians a uma final. O senhor é muito bom, eu já sabia disso há muito tempo, se parar para ouvir o senhor, já era. Porque me convenceu, hein? Mas o senhor achou coerente? Eu já vou botar aqui, depois de aqui. Tá bom, eu deixo isso. Pode botar, pode botar. O Vitor Pereira foi bem no argumento, hein, rapaz? O Vitor Pereira, mas o Vitor... Tem que argumentar também. É bom, se parar para ouvir, já era. O Vitor Pereira fez um trabalho tão consistente quanto do Dorival, mas com menos qualidade, menos altura de jogadores. É, num momento péssimo, hein? Você bota no Dorival, é? Dorival pegou o Flamengo, mas numa crise, num momento... Tá, mas olha os nomes que ele tinha para trabalhar. Dorival aqui, Mauro. Os mesmos jogadores que estavam jogando, Mauro. Eu sei. O senhor vota em quem, hein? Vitor Pereira. Se ressuscitar aquele Flamengo é muito diferente de fazer o que o Vitor Pereira fez com o time que ele tinha. E agora vamos para o duelo dos duelos. E nós temos uma tela com informações. Curioso é que o Renato Augusto estreou no time principal do Flamengo numa final de Copa do Brasil. Ah, é? Contra o Vasco da Gama em 2006. Renato Augusto e Arrascaeta nesta temporada sem estaduais. 31 jogos do Renato, 41 do Arrasca. 3 gols do Renato, 7 do Arrasca. 14, ó. Que isso? Que que é isso? Que covardia com o Renato Augusto, hein, Fabrício? Chances criadas, 1,6 e 2,2. Passes para o último terço, 6,2. Melhor aí o Renato Augusto, 4,4. Dribles certos, 0,6 e 1,4. Desarmes, 1,5 e 1,3. Médias por jogo. Meus amigos, são dois craques, dois monstros, dois jogadores excelentes e decisivos. São os maestros das duas equipes. Então eu me vejo na obrigação de iniciar a votação com um monstro que jogou mais do que os dois. Então, por favor, Djaminha, por gentileza, Renato Augusto ou Arrascaeta? João, seguindo a minha coerência em todas as votações que eu fiz, eu fiz conjunto da obra, né? É assim, o momento do Arrascaeta, o Arrascaeta é mais jovem, tem uma projeção aí da carreira gigantesca, né? Vai disputar a Copa do Mundo, a oportunidade de jogar uma Copa, parecer mais ainda do que ele vem após. Aparecer no Flamengo. Mas o conjunto da obra do Renato Augusto, pra mim, é mais do que o do Arrascaeta. Pode ser que o Arrascaeta vire a ser mais do que o Renato, mas o conjunto da obra do Renato, pra mim, é mais e eu voto no Renato. Muito bem. Djalminha, votando em Renato Augusto. Mauro Navis. Brilha, o que você acha? Essa é boa, hein? Então tá, vou jogar pra você. Eu achei bom esse argumento, assim, do Djalma. Acho que hoje o Arrascaeta tá jogando mais bola. Mas tá jogando uma bola que não sei se fará com que ele seja titular da seleção do Uruguai. Ele foi lá, teve os joguinhos como titular, mas ele não vinha sendo com o técnico anterior. Mas parece que já não vai ser de novo. Ou seja, fundamental pro Flamengo, maravilhoso. A passagem dele no futebol brasileiro, ótima, desde o Cruzeiro, já fez gol, inclusive, no Coríntios. Final, final da Copa do Brasil. Final, não. O Arrascaeta, monstro, monstro. Debochado, como você disse. O debochado. Mas acho que seria injustiça não levar em consideração o cara que fez até gol já em Copa do Mundo, como é o caso do Renato, o que ele já fez pelo Coríntios, o que ele pode fazer. Ele é o cara, acho que dos únicos, poucos ali, que pode ser diferenciado. Então, Renato Augusto. Vou de Renato. Dois votos, Renato Augusto. Um minuto e meio, hein? Lembrando que sou fã do Arrascaeta. Sim, já ilustrou ele aqui. Isso aí, muito, muito. E o presidente também. Dois votos para o Renato Augusto Breyler-Pires. João, fosse cinco anos atrás, votaria no Renato Augusto. Mas eu vejo que o Arrascaeta é como um jogador mais genial. Pra mim, o Renato Augusto é até mais completo. Mas o Arrascaeta, por jogar nessa posição, um cara que arma a equipe, por ter essa genialidade, pra mim, sobressai pelo talento. Então, por isso, Mini e Mini, quem vão decidir. Mini e Mini, quem vão decidir. Eu voto no Arrasca. Eu voto no Arrasca. Eu comecei a rir durante a votação. Eu acho que o Arrasca é mais decisivo. 30 segundos. Final apoteótico do programa. Mini. Sabia. Quem ganha, Arrascaeta ou Renato Augusto? Renato Augusto. Renato Augusto. Falou a nossa chefe. Então, o time ficou assim. Eu pensei que ia ficar tudo vermelho ali. O Cássio Fagner. O Vardir é isso. O Valbuena. Felipe Luiz. Tiago Maia. João Gomes. Renato Augusto. Éveto Ribeiro. Pedro. Gabigol. E Vitor Pereira. A maioria absoluta. Quatro do Corinthians no time e o técnico. E o técnico, né? E o Flamengo aqui com a maioria. Então, é essa aí na ação. É mais um trecho aqui que a gente trouxe, né? Pra vocês aí. Beleza? Esse duelo cara a cara. Entre Corinthians e Flamengo, né? Em alguns pontos eu não concordei. Principalmente no ponto do Arrascaetli. Mas tudo bem, né? Eles estão voltando. E eu quero saber a tua opinião. Então, comenta aqui nos comentários. Beleza? A sua opinião. O que você achou desse cara a cara. Esse duelo FC. Entre Corinthians e Flamengo. Óbvio que o Flamengo levou. A vantagem. Nesse duelo, né? Pelos jogadores. Principalmente no setor de meio de campo e ataque. Entendeu? Só que é aquilo. O principal ponto ali. Foi. Entre Renato Augusto e Arrascaetli. Então é aquilo. O Renato Augusto. Eu acho. Na minha visão. Que o Renato Augusto. Ele foi. Acabou sendo decidido. Pelo lado do Renato Augusto. Porque ele já jogou uma Copa do Mundo. E sempre. E já foi titular. Durante a Copa. Entendeu? Então. Esse ponto acabou pesando muito. A favor do Renato Augusto. Né? Eu acho que o Renato Augusto é um jogador super completo. Mas eu concordo com o Brilha. que o Arrascaetli é um jogador genial. Entendeu? Fora de ser óbvio que na seleção uruguaia ele acaba não jogando. Não sei porquê. Entendeu? Na época do Oscar Tavares e agora nesse novo técnico. Mas o Arrascaetli, na minha opinião, ele ganharia esse duelo aí com o Renato Augusto. Teve a parte do Roger Guedes e Gabigol. Sem comparação. Pedro e o Roberto. Sem comparação. A parte do... Dos técnicos. Teve o duelo dos técnicos também. Entre Dorival e Vitor Pereira. Eu concordo. Vitor Pereira. Merece ser escolhido. Porque tem um time pior. Entre Arrasca. Com a operação com o Flamengo. E conseguiu até agora. Até agora. Manter o time no G4. Ou na briga pelo título. Há alguns rodados que saíram. Como aí. 7, 8 rodados atrás. Que saíram da briga pelo título. Mas até então. O Vitor Pereira conseguiu manter o Corinthians lá em cima. Ainda consegue o time manter lá em cima. Se eu não me engano. Agora está na terceira colocação. Mas. O Vitor Pereira. Merece o meu voto. Como Flamenguista. Entendeu? Mas é isso aí. Nação. Tamo junto. Espero que vocês tenham curtido aí o Duel FC. Comentem aí nos comentários. A sua opinião aqui do duelo. O que você mudaria. Ou se concordou. Mas. Não se esqueça também de deixar o like. Se inscrever no canal. Para não perder nenhum conteúdo nosso aqui na ação. Tamo junto. E. É nóis aí. Ah. Lembrando outra coisa. Aqui nos comentários. Vai deixando o seu palpite. Para o jogo de. Hoje. Então no jogo de hoje. Entre Flamengo. E. Dia 12. No jogo de dia 12. Quer dizer. Dia 12 do 10. 12 de outubro. Dia 2022. Entre. Corinthians e Flamengo. Jogo de ida. Então vai deixando o seu palpite aí. Tamo junto. E. É isso aí. O Flamengo tem que ir lá. Jogar bem. Apresentar o futebol. Que o Flamengo já apresentou. Alguns meses atrás. Para poder conseguir. Para poder. Né. Tentar. Óbvio. É tudo tentativa. Né. Tentar. Um resultado bom. E levar para Maracanã. Para decidir em casa. No Maraca. Cheio. Com 60. Quase 70 mil pessoas. Né. Então. É isso aí. Juntos. Ação. É nóis. E. Um abraço a todo mundo. E se você for novo aqui no canal. Seja muito bem-vindo. Tamo junto. Valeu. Fui. Ação. Ação. Obrigado.